Tem alguém que não quer, mas vai ver o que Deus vai fazer na tua vida Receba essa palavra aqui, tem alguém do seu lado que não quer, mas vai ver Sabe por quê? Porque tu és um projeto de Deus Fecha teus olhos aí mulher de Deus Eu quero liberar uma palavra Para a tua vida aqui Haverá uma surpresa tão grande dentro do teu lar por esses dias, assim te diz o Senhor Cortaram os troncos As folhas caíram Mas ainda tem raiz Ainda tem raiz e há o cheiro das águas Ao cheiro das águas Deus vai te levantar mulher de Deus Haverá coisa nova